Numa dessas, alguém vê, liga para a polícia, liga para o Disque Denúncia e... Valeu, gente, uma boa noite, eu e você, claro, sempre juntos. Boa noite, meu Mato Grosso. Boa noite. É com grande satisfação que iniciamos a edição do MT Record desta terça-feira, 23 de agosto de 2016. Vamos aos destaques do programa de hoje. Operação prende seis servidores do Detran e despachante acusados de fraudes e corrupção. Conseguimos conferir que eles tinham fraudes na arrecadação dos documentos preliminares, né, colocando como, conforme, uma documentação insuficiente ou uma documentação que não satisfaz os requisitos legais. É, corrupção em tudo quanto é canto, infelizmente, né. Justiça Federal condena ex-secretários Eder Moraes e Vivaldo Lopes à prisão. Sim de Petróleo quer barrar fiscalização do PROCON em postos de combustível. E mais, Secretaria de Saúde intensifica ações de orientação no combate às doenças sexualmente transmissíveis. E você vai ver também, Núcleo de Desaparecidos cria página no Facebook para ampliar divulgação. A rede social entra aí como um recurso. Muita gente acessa essas páginas e, com isso, a gente tem uma gama maior. Não há dúvida. Uma boa pedida, realmente. A gente vai falar sobre isso já, já. Tudo isso e muito mais, você confere agora na edição de hoje do MT Record. Seis servidores do Departamento Estadual de Trânsito e um despachante foram presos hoje em operação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores da Polícia Judiciária Civil. A ação da operação, denominada Falsários, cumpriu sete mandados de prisão temporária. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Fernanda Fernandes. Conta para nós, Fernanda, mais esse desatino aqui. Na operação realizada em conjunto pela Polícia Civil e Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito, foram presas seis pessoas. Um...